que vai ganhando força de novo e aí principalmente no domingo os índices de umidade relativa do ar podem ficar abaixo dos 30%, então reforçar na hidratação. O que mais que você traz aqui pra gente? Nada de chuva pelos próximos dias, tempo bem firme e as temperaturas aí na casa dos 20 e poucos graus. Isso, exatamente. Trouxe aqui alguns destinos aqui da nossa região pra gente ver como ficam essas temperaturas. Em Águas de Lindóia, Piracicaba, Serra Negra e Valinhos, as mínimas variam aí de 9 a 12 graus, então amanhecer mais geladinho neste sábado e à tarde as máximas ficam entre 24 e 27 graus, então pessoal de Serra Negra, temperaturas um pouco menores, mas já pra Piracicaba, Águas de Lindóia e Valinhos já sobe um pouco mais, já fica aquela tarde mais agradável. Quem for ficar aqui por Campinas, olha só, amanhã termômetros entre 12 e 26, no domingo a máxima já sobe pra 27 graus. Veja que o nosso ícone nem tem nuvem, então a gente deve ter pouca nebulosidade no céu, uma nuvem só de enfeite mesmo, nada pra trazer chuva pra gente. Ou seja, um ar um pouco mais seco também, né? Isso, já fica mais seco, né? Aquele céu mais limpo, então por isso que é importante beber água. Quem gosta de mais calor, tem opção Águas de São Pedro, por lá as máximas já ficam próximas dos 30 graus, entre 28 e 29.